Desse jeitinho, e aí dá licença suave, corrente, pulseira, dedeira, mó chave Já peguei as chaves da mansão do Guarujá Orgulho, mó felicidade, meus moleque, tudo da vila de nave Diferentes modelos, pra poder acelerar Falando em modelos, umas brigam e puxam o cabelo Pra sempre estar presente no nosso bem-estar Com dinheiro ou sem dinheiro, seja quem for que seja verdadeiro Um, dois, três, joga as duas mãos pro ar de hand-hover E vou que na pista eu arraso, pro Instagram close Ela comentou o caso, e aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, então joga o dedinho De hand-hover, e vou que na pista eu arraso, pro Instagram close Ó, e aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, champanhe pra estourar Camarote fechado, champanhe pra estourar E quem tá feliz na festa, bota o dedinho pro ar Bota o dedinho pro ar Valeu Rio de Janeiro, é nóis que tá junto e misturado E o pior, o pior é ter que ouvir de alguns bicos sujos que a gente não presta Porque de segunda a segunda, é nóis nas festas Isso é o que nos resta, pra mim, pra minha gangue Ainda mais depois que o Lon lançou o novo Mustang Da cor vermelho sangue, pra chamar atenção De longe, bem distante, enxerga a condição Nos repique um cifrão de desenho animado Só em C.U.R. pra poder estar do lado E é nóis que tá pesado, satisfação total Agradeço ao meu Deus por nos livrar de todo mal De hand-hover, e vou que na pista eu arraso Pro Instagram o close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, champanhe pra estourar De hand-hover, e vou que na pista eu arraso Pro Instagram o close, ela comenta o caso E aqui são vários casos pra gente desenrolar Camarote fechado, champanhe pra estourar Camarote fechado, champanhe pra estourar E quem tá gostando aí, bota as duas mãos pro ar Bota as duas mãos pro ar Valeu rapaziada, presente Tamo junto É o MC Guilherme no YouTube de Silk Hill Representando pro mundo Nosso funk no Brasil De São Paulo ou Carioca Mas que data pesadão Tanta que hoje no evento foi mó Satisfação, ligado de coração Desse jeito eu vou dizer Por favor levanta a mão pro alto Quem gostou da palha do Guilherme Valeu rapaziada, presente É nóis Valeu Tiaguinho Eu vou te dar o que eu vou dizer Eu vou te dar o que eu vou dizer Eu vou te dar o que eu vou dizer Eu vou te dar o que eu vou dizer Eu vou te dar o que eu vou dizer Eu vou te dar o que eu vou dizer Eu vou te dar o que eu vou te dar o que eu vou dizer Obrigado.